O fato foi no bairro Cristo Rei. De acordo com informações repassadas pela polícia, após uma discussão regada a bebidas alcoólicas, o sogro, armado com uma faca, investiu contra o gerro. A vítima ficou com um ferimento na cabeça e precisou de atendimento dos agentes do SAMU. Ele foi encaminhado consciente ao hospital. Já o agressor fugiu e não foi localizado pela polícia militar. O motivo da discussão não foi revelado.